Que alegria vê-los outra vez, o Carnaval de Salvador está incrível, muito bonito, as ruas muito cheias, a paz pré-domina dentro do Carnaval, e nós estamos assim muito alegres, nós baianos, por recebê-los, vocês que não são de Salvador ou da Bahia. Mas os baianos estão assim, um delírio total, porque realmente está muito bacana, o Carnaval está lindo, eu estava aí embaixo agora no camarim, alguém disse, rapaz, o globo está bonito, e eu agora chegando aqui posso confirmar o que ele me disse, está bonito mesmo, muito bacana, isso é que faz, só vocês viram, muito bom, uma bacana essa. Só tenho que desejar boa sorte para vocês, e dizer que daqui para frente, temos que nos divertir para caramba. Quero mandar um abraço ao pessoal do camarote Vumbora Day, estourado, lindo demais, está lindo demais o camarote do Vumbora Day. Para aquelas pessoas que não sabem, o Vumbora Day é uma extensão do bloco Vumbora, que sai com o Rafa e Pipo Marques hoje. Mas antes de sair, esse camarote aqui, cedido gentilmente pela Marinha, quero mandar um abraço ao almirante Silva Lima, e a Cláudia, sua esposa, duas pessoas extremamente gentis, carinhosa, e espero que vocês tenham desfrutado da feijoada, que o Vumbora Day oferece. Está tudo certo aí com a feijoada? Foi boa! Essa feijoada é assinada por um dos melhores restaurantes que tem aqui em Salvador, que se chama Restaurante Mion, que é o mesmo restaurante que faz o atendimento aqui para a gente. Essas pessoas nós conhecemos e sabemos que tem uma qualidade fantástica. Então, desejo para vocês do camarote, do Vumbora Day, que daqui a pouco o Rafa e Pipo estão saindo, boa sorte com vocês, e divirta-se também, e eu tenho que começar assim. Dê um grito aí! Dê um grito aí! Eu quero ver você dançar! Eu te amo, eu amor, o cavaleão se apaixonou! Euênio, meu irmão se apaixonou! Mebre, meu amor, o cavaleão se apaixonou! Pra mim Na vida E teu poder pra mim Você zé Eu tava E teu poder pra mim É, 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 é Êêêê Camaleão se apaixonou Êêê margem Ó CLOUP L obra Fui KARL excerpt Joga, joga E pelo que ele tá em casa E só tava com o meu Eu quero ver você E eu quero passar E eu vou fazer uma artesia Sua turma E eu vou fazer uma artesia A Sagrada, a Romão, a Rúlia, a Mônica A Brice, a Daniela Foi assim que nós conquistamos vocês Caracaramba, caracarau Caracaramba, caracarau Caracaramba, caracarau Levanto o braço, levanto o braço Vem a ver Dicamatama Caracaramba, caracarau É tudo como um avião, é de cama, de cama É tudo como um avião, é de cama, de cama É de ver, porque é mesmo Te soa, te abraço, te beijo Ah, meu Deus Ô Tati, te atira Hoje, esse ano, eu sei por ela Cheguei nessa cana Icaracaramba 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 Olha aí Desse jeito nós chegamos até vocês Andando Eu fui atrás de um caminhão Eu fui atrás de um caminhão E gostei Quero mandar um abraço Pra galera do Filho e de Jorge Que tá cantando Um camarote no Paradei Eu fui atrás de um caminhão 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 Eu falei Isso é um caminhão Eu fiz o caminhão Eu fui atrás de um caminhão Ok é um caminhão Obrigado. Alex, alguma voz aqui? Joga pra cima e vem, 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 vem. Eu sou o Campeão. A sério. Um, dois, três. Esse é o Campeão, viu? Tem o Itoane saindo hoje. Primeiro dia, domingão. Eu fui de campeão. Tá filmando. Quem gostei de lá de novo como não poderia deixar eu preciso agradecer por esses dias desejar minha boa sorte a minha banda essa banda que faz um som diferente pra gente. Quero desejar boa sorte pra todos vocês estou no Camaleão pra toda a minha equipe técnica todos que trabalham comigo deixar um beijo pra minha mulher desejar boa sorte pros meus amigos todos que estão aqui em cima comigo e pra diretoria do Camaleão pra essas pessoas que fazem essa festa junto com vocês Cristiano, Dolpho, Quinho, Marcelo e todos né um querido amigo essa bandana eu conheço muito bem boa ela é linda eu adoro e eu queria muito grandão grande abraço viu pois é então vamos fazer um somzinho mais aqui né galera pra te encontrar vamos fazer um somzinho vamos fazer um somzinho vamos fazer um somzinho as tronchinhas e aí eu te faria tudo isso ok galera é linda rola rola meu Jazz Pratinha Adice, joga Os títulos Adeus, valeu nada E ele volta Joga ali Joguinho Acelerando a sorte pra vocês Cabareão Na rua O que está todo Quem quiser E dá lá Boa sorte E quem quiser Vê-se na Bahia Sem a sua companhia Vamos lá E joga E joga E joga E joga E joga E joga Alô, tudo ali no meu bem Deixei de me alongar Quero é dançar Alô, tudo ali no meu bem Alô, tudo ali no meu bem Se joga, se joga, se joga Ah, tô lembrado dele Sucesso Alô, tudo ali no meu bem Que eu quero Alô, tudo ali no meu bem Alô, tudo ali no meu bem Alô, tudo ali no meu bem Deixe, deixe, deixe Aguarda a luz Prepara, prepara Que a cabra tem os plantes Joga pra cima Alô, tudo ali no meu bem 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 Morro Prepara, prepara, cabalhão, o Dere que joga, prazer! Osanares! 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 Vocês de cabalhão estão lidos, fantasia linda! Osanares! 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 Música Música Eu tô de novo Sexta de novo Música Vejo você se usar a que eu conheci E só namora com um proclamador Mão na mão Música Comunicação E eu me acho a vida de uma legal E se assista com o povo e baladão E só vê Ele garante e sabe que ele gera Música Música Ele não Ele não Música 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 Ele não Ele não Música 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 Posso sentir Chego a tocar na sua mão Canta, canta, me faz querer, me faz querer O que será? O que será? Que a noite é tão linda como você Olha o mar e o escarinho da lua Mais uma transmissão de poder, acompanha o canal dele Mais daqui do alto, eu te desejo Eu te quero Mais daqui do alto, me desespero E a menina me dá teu amor E a padrugada já clareou E clareou E a menina me dá teu amor E a padrugada já clareou Não parece que tudo termina em cair Você é tão linda, eu vou sozinha A onda que trouxe no mar Precisa do céu Do céu, do céu, do céu, do céu E a menina me dá até amor E a madrugada já clareou Oh, menina me dá Desmarga Desmarga Posso sentir Oh, 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 oh 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 Acho que não tá dando certo Mas a gente tá se cobrando demais Tá querendo perfeição Nenhum amor é perfeito Temos os nossos defeitos Deixe detalhe de lá Escute a voz do coração Amar é o nosso desafio Deixe do lado Passar diferenças Solidão não compensa Româncias são todos iguais Se brigam e depois se perdoem Mas não pode ser tão complicado Se entregar a essa paixão Não, não, não Eu chorei demais Eu chorei demais Eu chorei demais Ao pensar em te perder Eu chorei demais Aqui no livro Falei, olha, tem saudade Eu te amo Não tem jeito Deixe os detalhes de lado Mas sempre perto do perfeito Eu te amo Não tem jeito Mas é, ó Eu sou união Entre flores e guerras Poderizando Entre o bem e o mal Um pouco louco Entre moços e peras Sou trabalhador Do juízo final A esperança É uma faixa de fogo Que faz arder Joga a mão pra cima Trabalhão A minha espada é a voz Que eu canto, Carolzinha Onde me mereceu De beijo O irmão A livrar vida É fantasia real A esperança Que faz arder Eu canto Joga, joga Se o malhão tá solto Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ai, 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 ai Ai, 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 ai Fala, pássaro Vou caminhando Entre flores e guerras Poderizando Dentro do bem e o mal Um pouco louco Entre moços e peras Seu cavaleiro Do juízo final A esperança É uma faixa de fogo Que faz arder Eu canto E grito de novo Joga a mão pra cima Da maré Joga, ei Joga, ei Ai, 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 ai De beijo Joga, eu canto E o, ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, velho Sim, sim Diga aí, diga aí Diga aí Otário Então venha Oh Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi É assim Quero te amar, com todo o prazer, é o teu beijo Eu bem quero te amar, com todo o prazer, é o teu beijo Te peço, te abraço, meu desejo Toma a minha sonha, eu sou sozinho Sozinho Geral Toma a minha sonha, eu sou sem mago Mostra de galdas Galera de Minas Toma a minha sonha, eu sou sem mago Eu bem quero te amar, com todo o prazer, é o teu beijo Eu bem quero te amar, com todo o prazer, é o teu beijo Mas se você pudesse andar e dançar com você Oh, minha linda Eu bem quero te amar, com todo o prazer, é o teu beijo E na palma da mão 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 Aê, aê, aê Aê, aê, aê Que rua linda, viu? Aê, aê, aê Aê, aê, aê Eu venho a te amar Um tanto pra secar o teu beijo Eu venho a te amar Me leva pra cama que eu vou Tô na varanda Me pegando os braços Me leva pra cama que eu vou Eu venho a te amar Onde mais cura do viver Será que é ilusão As batidas do meu coração Parando no ar Vou dar pra vida se é de você Ao meu bem não vá Pois o meu eu está no seu Amor Amor Me pegando os braços Tô na varanda Me pegando os braços Me leva pra cama que eu vou Amor Estrela primeira no meu céu Princesa doeste Rebando o teu corpo Tiro o velho Estrela 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 cura do viver, será que é ilusão, nas partidas do meu coração, parando no ar, toda a sapiência de dizer, ó meu bem não vá, hoje no meu ego está você, amor, esse balanço, amor eu vivo, amor, nesse balanço, amor, tô na varanda, amor, me pega meus braços, me chama pra cama que eu vou, tô na varanda já, sushurro quente, na varanda, me pega meus braços, me chama pra cama que eu vou, tô na varanda, me pega meus braços, me leva pra cama que eu vou, tô na varanda, me pega meus braços, me leva pra cama que eu vou, tô na varanda, me pega meus braços, me leva pra cama que eu vou, tô na varanda, Fala, Júlia Passou tudo, passando o chão, olha essa menina Se quer gente, se combina, pode acreditar Assuntas, se ela chega, eu não me for Se ela não gosta, eu gosto, só quero agradar Me faz um cafuné, eu sei que vai dar fé Não tem abelho, pois a vida ensina Eu sinto o cheiro do café, tem que ser minha mulher Me dá na boca essa comida Me faz um cafuné, eu sei que vai dar fé Não tem abelho, pois a vida ensina Eu sinto o cheiro do café, tem que ser minha mulher Camaleão, camaleão, tem fé que chameu Tem fé que chameu, amor Parece de nego Tem fé que chameu, eu quero ser teu nego Parece de nego Parece de nego Passando o chão, olha essa menina Eu sei que a gente, se combina Eu sei que a gente se combina Passa, fecha, eu não me importo Eu quero agradar Me faz um cafuné, eu sei que vai dar fé Não tem abelho, pois a vida ensina Eu sinto o cheiro do café, tem que ser minha mulher Essa comida Não tem abelho, mas eu sei que vai dar fé Não tem abelho, pois a vida ensina Já sinto o cheiro do café, tem que ser minha mulher Vamos, Simona, Jeff, tem que ser minha mulher Tem fé que chameu, eu quero ser teu nego Parece de nego Eu quero ser teu nego Parece de nego Eu quero ser teu nego Parece de nego Você é ele, Raul Passa tudo com tudo, chamando a sangue Eu sei que a gente se movida, pode acreditar Passa o pé que ela chega, eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto, já quero agradar Me faz estar com pé, eu sei quem vai bater Não tem amigo, pois a vida é insegna Já sinto o cheiro de café Pensei minha mulher, ainda na boca Maria Clara, parabéns, viu? Quem é Maria Clara e levanta a mão aí, velho? É você? Já sinto o cheiro de café Ô Maria, beijo, parabéns Me faz esse chamego Eu quero ser meu amor Parece de tempo Eu quero ser meu amor Eu quero ser teu medo Tome aí Eu quero ser teu medo Parece de tempo Olha o vivo, tá brilhante, tá brilhante Foi demais, foi demais, foi demais Eu quero ser meu amor É você? É você? É você? E aí E aí Vamos Ok Levanta, levanta devagar É carnal Deixa eu te mostrar Quinta-se se vai como te amar Oi, deixa eu te mostrar Quinta-se se vai como te amar E já sabia, já sabia O amor pra me buscar Pra namorar O amor pra me buscar Pra namorar O amor pra me buscar Deixa eu te mostrar Boa tarde Eu tão feliz Por me buscar Por que eu vou buscar Pra namorar Oi, deixa eu te mostrar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?